Olha aí, categoria tentava Abimael, 3, chefão de chapa, Abimael com o peito, chefão de cabeça Abimael, então hoje temos aqui uma revanche, Tiaguinho, Nenê Agora, como agora, muito bem, Tiaguinho com o peito, smash a pedra E o saque tático, chapa do chefão 9 e 8 Tiaguinho, tranquilo, muito esperto, Tiaguinho, chapa do Abimael, ele vem no saque tático Nenê, Tiaguinho com o peito, vamos ver Nenê, ela passou Tiaguinho no capricho, Abimael, 11 e 10, olha aí Tranquilo, tranquilo, Abimael, Tiaguinho tem que ser no capricho, Nenê, sensacional Nenê Estamos nos aproximando do final do primeiro sete, chefão quebrando a mesa Sacou forte, sacou forte, chefão com o peito, smash A mesinha, é o foot table pra você Nenê, tranquilo Não forçou, Nenê com o peito, Tiaguinho Tentou Abimael Olha aí, a cabeçada Você ligado, conectado no Planeiro Esportivo, Planeiro Esportivo conectando você Costou 6 e 7 Tiaguinho, quebra da mesa, Tiaguinho Categoria do Jefão ali, Tiaguinho Ela entrou, saque forte Peito do Tiaguinho, categoria Cabeçada do Tiaguinho Peito do Jefão, Abimael para concluir Tiaguinho Nenê com o peito, Tiaguinho Cabeçada, perfeito, perfeito Jefão de chapa Peito do Abimael, Jefão no smash Pra evitar qualquer problema Vamos ver Nenê com o peito, Tiaguinho Maravilha Sempre saca forte O Nenê Abimael Abimael Pegou Nenê Tiaguinho Tiaguinho sacando Pega Jefão Peito do Abimael Cabeçada do Jefão Sensacional Ela toca na mesa Tiaguinho com o peito O smash do garoto 14 a Jefão Com o peito Quebrando a mesa Abimael Ela toca na mesa Vamos ver Nenê Tiaguinho Tira a força da bola Saca Tiaguinho Pega Jefão Peito do Abimael Jefão erra Pode vencer o set Nenê E Tiaguinho Tiaguinho Jefão defende Peito do Abimael Jefão Pra vencer Tiaguinho na recepção Tiaguinho para concluir Ela bate Saque tático Tiaguinho Nenê Pra Tiaguinho Muda o movimento Tá valendo Tá valendo Abimael com o peito Jefão Na cabeçada Vencedora Arriscou menos agora Tiaguinho com o peito Vamos ver a categoria A trajetória da bola O Tiaguinho forçando o saque Digo o Nenê E olha o Abimael O Jefão Tiaguinho salvando de novo Nenê colocou em jogo Tiaguinho Erra o alvo Tiaguinho E Nenê O ponto é de Jefão E Abimael E o De chaleira Abimael Vamos ver Abimael Mudou a trajetória da bola Sença O Nenê Abimael na cabeçada Forte Será que chega? Não chega Não chega O Jefão sacando Sacou bem Olha aí O cabeçada forte Pegou o Nenê Tiaguinho levantou Tentou Segundo serviço Vamos ver Abimael Não força no segundo Forções sempre Maravilha Recepção 6-11 Não acabou não Acabou Final de história 12 para Jefão E Abimael 6 para Tiaguinho E Nenê 2-7 a 1 Para Jefão E Abimael Jefão Mais um título Falunak